Música Tu crescento sendo elogiado por todas as meninas E lá do bairro Elogistas subiram a cabeça Te amaste em quem se pintar de 10 horas Não ligavas para alguns canceiros Não ligavas para os teus mais velhos Qualquer moça levamos pra cama Tu não te importava ver o moço da banda E contavas pra nós Me pedia a seguir Toma calvo teu ego e carinha Respeito dos falsos também com os que tens até o seio Pois um dia conheceste a Paula Jovem da via mas bem disfarçada Como sempre desde em cima dela No princípio ela estava a canhadeira De se esperar foi o primeiro encontro Pois um tempo ela foi se soltando Força em trozamento foi ficando óbvio Depois disso foi tudo mais fácil Ela tem um desejo e tudo bem em solto Tu desejo era pintar a dama Mas para eu nasco pisada da banda Para aumentar o estatuto de canção Respeito com os falsos te mostram por ti Ela tem um desejo profundo Mas sempre na dela foi muito secreta Partilharam seus livros Tocida para muitos Os jovens sem ser descoberta Até podia empenhar Sosta feira Dois da manhã Ela ligou pra ti A dizer que não tinha mais Só no que já não podia mais Eu me senti Tu corraste para o encontro dela Gente me preocupaste em levar os preservas Mas como prova de quem não tem nada Ela deu-te os preservas Só pra te testar Começaram a entrar em movimento O momento profundo estava a delirar Ela disse pra tirar os preservas Pra sentir melhor o orgasmo chegar Tocida para quem não tem nada